A Lei de Execução Fiscal LSEF dispõe sobre a cobrança judicial da dividativa da fazenda pública, regiando, assim, a execução judicial para cobrança da dividativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias. Dividativa, constitui dividativa da fazenda pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320-1964, com as alterações posteriores, que estatue normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, arte. Segundo, a dividativa da fazenda pública abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, § 2º do arte. Segundo, a dividativa da União será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional, § 4º do arte. Segundo, inscrição, a inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito e suspenderá a prescrição, para todos os efeitos de direito, por 180 dias, ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim do aquele prazo, § 3º do arte. Segundo, nos termos do § 5º do arte. Segundo, o termo de inscrição de dividativa deverá conter, o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência há de um e de outros, o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida, a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, a data e o número da inscrição, no registro de dividativa, e o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida, conforme o arte. Terceiro, a dividativa regularmente inscrita goza da presunção, relativa, de certeza e liquidez. Certidão de é dividativa, a certidão de dividativa conterá os mesmos elementos do termo de inscrição acima citados e será autenticada pela autoridade competente, § 6º do arte. 2º. Até a decisão de primeira instância, a certidão de dividativa poderá ser amendada ou substituída, assegurada ou executado a devolução do prazo para embargos, § 8º do arte. 2º. Execução fiscal, dispõe o arte. 4º. Que a execução fiscal poderá ser promovida contra, o devedor, o fiador, o espólio, a massa. O responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, e os sucessores a qualquer título. O arte. 5º. Determina que a competência para processar e julgar a execução da dividativa da fazenda pública excluia de qualquer outro juízo, inclusive o da falência, da concordata, da liquidação, da insolvência ou do inventário. A petição inicial indicará apenas, arte. 6º. O juiz a quem é dirigida, o pedido, e o requerimento para citação. A petição inicial será instruída com a certidão da dívida ativa, que dela fará parte integrante, como se estivesse transcrita. A produção de provas pela fazenda pública independe de requerimento. Na petição inicial, § 3º do arte. 6º. O valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, § 4º do arte. 6º. Nos termos do arte. 7º. O despacho do juiz que deferir a inicial importa em ordem para, citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º da LAF, penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro-garantia, arresto, se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, registro da penhora ou do arresto, independentemente do pagamento de custas ou outras despesas, observado ou disposto no artigo 14 da LAF, e avaliação dos bens penhorados ou arrestados. O executado será citado para, no prazo de cinco dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa, ou garantir a execução, arte. 8º. Não ocorrendo pagamento, nem a garantia da execução tratada pelo arte. 9º da LAF, a penhora poderá recair em qualquer bem do executado, exato os que a lei declare absolutamente impenhoráveis, arte. 10º. Segundo arte. 16º, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 dias, contados, do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, da intimação da penhora. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. A intimação poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa. Ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. Art. 25. Conforme o art. 26, se, antes da decisão de a primeira instância, a inscrição de dívida ativa for cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes. Dispõe o arte. 29º da LAF que a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de criadores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma da LAF, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrígido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos. Art. 38. Segundo o art. 39 da LAF, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse dependerá de preparo ou de prévio depósito. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. O juiz suspenderá o curso da execução. Enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Art. 40.